Boa noite a todos os presentes nesta sala. É com muita satisfação que convidamos a enfermeira doutora Doris Daia Carvalho de Umeres para ministrar a palestra intitulada Enfermagem Solidar e Saúde Mental dos profissionais de enfermagem do Brasil frente à pandemia de Covid-19, na vigésima semana de enfermagem da ETS, com o tema Enfermagem, Liderança e Trabalho no Contexto da Cris. A enfermeira doutora Doris Daia Carvalho possui doutorado em enfermagem pela Universidade de São Paulo, mestrado em enfermagem psiquiátrica pela Universidade de São Paulo, graduação em enfermagem pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. É professora aposentada da Universidade Federal de São Paulo, coordenadora da Comissão Nacional de Enfermagem em Saúde Mental. Tem experiência na área de educação, com ênfase em avaliação e na assistência em saúde mental, assistência psiquiátrica, humanização e subjetividade. Em nome da Escola Técnica de Saúde da Universidade Federal da Paraíba e do curso técnico em enfermagem, desejamos boas-vindas à professora e, na oportunidade, externamos a honra em tê-la conosco neste importante evento para a enfermagem. Seja bem-vinda, professora. Boa noite a todos. Muito obrigada por esta hospitalidade paraivana, que é tão acolhedora, que nos faz tão bem. Bem, nós admiramos muito, né? Eu sou paulistana e todo paulistano admira muito esta hospitalidade, esse carinho com que vocês nos recebem. Eu vou falar para vocês como surgiu o programa Enfermagem Solidária. Então, eu sou coordenadora da Comissão Nacional de Saúde Mental do COFEM. E nós estávamos, antes da pandemia, com muitas queixas dos profissionais de enfermagem, dizendo que estávamos sofrendo problemas emocionais. E estávamos também com um número alto de depressão, de tentativas e atos suicidas. Teve uma ocasião, um pouquinho antes desse processo, que nós tivemos oito suicídios no Mato Grosso do Sul. E o presidente do Conselho Regional me levou para lá e me fez andar o estado inteiro fazendo palestras e eu dizendo para ele que isso não adianta, isso não vai adiantar, né? E eu tinha muita dúvida. Por quê? A depressão, ela já estava aumentando antes da pandemia. Então, a Organização Mundial de Saúde já vinha dizendo que nós teríamos o século da depressão. Seria marcado pela depressão. E, naturalmente, que o suicídio tem uma relação com a depressão. Então, eu ficava me perguntando, será que esse suicídio da enfermagem está relacionado, está maior que a população geral? Ou é só porque acontece dentro do hospital e aí chega a notícia para nós e da população geral não chega, já que o suicídio sempre é subnotificado, é geralmente meio escondido pela família, né? E também tem um aspecto de estigma. Fizemos, então, uma pesquisa, um projeto de pesquisa, colocamos em aprovação e vamos fazer uma pesquisa, vamos descobrir isso. O que é que está fazendo esses enfermeiros, esses técnicos, esses auxiliares sofrerem tanto? Então, naturalmente, que como enfermeiros, nós sabemos o que significa o trabalho da enfermagem e o sofrimento que é trabalhar na enfermagem. que é, assim, muito contraditório, né? Na saúde mental eu brinco muito com o pessoal e digo que nós somos meio loucos, né? Porque é que nós não escolhemos um lugar melhor para trabalhar, afim, com estética, com cabeleireiro, para deixar as pessoas bonitas. Não, escolhemos para trabalhar com sofrimento, com morte, né? Com loucura, coisas que fazem muito mal para as pessoas e que provavelmente nos afetam. Com os seres humanos que somos, o vínculo é estabelecido e tudo nos afeta. Muito bem. Assim que as coisas estavam quase para começar a pesquisa, nós tivemos aí as notícias todas da pandemia já chegando no Brasil, né? Porque a gente acreditava, a gente ouvia, talvez não chegue. E chegou e daí, logo que chegou em São Paulo, já foi rápido, né? E foi sendo muito rápido. Então, nós já, mesmo sem fazer a pesquisa, mas tendo já conhecimento, andado muito pelo Brasil e sabendo do sofrimento que a enfermagem vinha apresentando, com baixos salários, com uma carga horária muito intensa, com muita violência, assédio, assédio moral, assédio psicológico, com baixa autoestima, porque a enfermagem não tem o mesmo status que outros profissionais da mesma categoria acadêmica, né? Então, nós falamos com o presidente, na época, e dissemos, nós temos que fazer alguma coisa. O que vamos fazer? Tem que atender online. E daí, ele disse, mas nós não podemos gastar, né? Temos que gastar pouco. Por quê? Porque todo o controle de gasto do COFEM é controlado pelo TCU. Então, se nós fôssemos fazer uma plataforma ou algum atendimento, assim, muito, porque eu queria que fosse um vídeo, e ele disse, se nós formos fazer isso, tem que fazer licitação. Vai demorar sete, oito meses. E aí, até lá, a pandemia já acabou. Né? Podia até ter acontecido isso. Então, nós fizemos com o grupo da TI, do COFEM, da Tecnologia de Informação, eles mesmos montaram uma plataforma, e nós começamos, antes de começar, nós tínhamos que fazer, a chamar as pessoas para atender. Então, o primeiro grupo que veio a nós foi o Conselho de Psicologia. E eu disse para o presidente que eu queria um atendimento de enfermagem para enfermagem. Eu queria um atendimento de enfermagem, para enfermagem, com o maior respeito que eu tenho pelo trabalho dos outros profissionais da saúde, porque nós entendemos muito bem o que significa trabalhar frente a frente a frente numa pandemia, né? Nós não conhecíamos esse aspecto, mas nós sabíamos que a enfermagem seria quem mais iria sofrer. Seria o profissional que iria mais sofrer. O presidente duvidou um pouco, você não vai conseguir, eu te vou conseguir, né? E assim, ele ainda disse que eu sou um pouco teimosa, você já deve estar percebendo que sou teimosa, né? Porque eu disse, se eu não conseguir, eu pego os outros profissionais. Senão, eles ficam na retaguada, se a gente precisar de ajuda. Mas eu também tinha medo de não conseguir, né? Como é que eu vou conseguir? Nós tínhamos cinco linhas de atendimento. Como é que eu vou conseguir, gente, né? Para trabalhar. Aí eu fiz aí mais uma outra maluquice que era, nós vamos atender nas 24 horas. O presidente falou, vocês não vão, nós eles não vão conseguir, né? Vamos, nós vamos conseguir. Eu disse, nos sete dias da semana. Acontece que nós fizemos um chamado para os profissionais de saúde mental, os enfermeiros de saúde mental, minimamente especialistas em saúde mental. E na ocasião, as universidades, logo que nós tivemos aí a primeira onda, foi onde nós tivemos a maior parada. Então, as universidades pararam. E o que aconteceu? Eu consegui em torno de 170 voluntários para atuar na plataforma, para atender os colegas profissionais de internagem. Daí nós fizemos, tínhamos que conseguir assim, e tudo muito rápido, porque a pandemia chegando, né? Nós já estávamos muito em cima. procuramos assim, que base legal nós temos. Então, no exercício profissional, nós temos uma base legal e também uma resolução, que é a resolução 599, que fala do atendimento do enfermeiro de saúde mental e psiquiátrico. Então, nós fizemos um trabalho ali, já escrevemos e publicamos, que era para nos garantir, para que ninguém dissesse que nós não poderíamos. E também uma base ética, né? Que estava, nós achamos os artigos todos no nosso conselho de ética profissional. E fizemos também uma base de atendimento, porque o que nós não queríamos era fazer psicoterapia, mas terapia, né? Então, nós não queríamos fazer nenhum confronto com a psicologia, não era isso. Nós queríamos acolher o nosso colega. Nós sabíamos que ele ia estar sofrendo muito e nós queríamos trazê-lo para nós, né? Abraçá-lo, mesmo que de forma distante, mas nós queríamos que ele estivesse conosco. Então, o primeiro processo, né? O que nós estudamos na saúde mental, usando o peplau, é a escuta, é ouvir o outro. E quando eu ouço o outro, eu ouço de forma ativa, então eu estou participando, eu não estou ouvindo por ouvir, eu estou participando, eu estou com ele, e de forma empática. Eu estou me colocando no lugar dele. É como se eu estivesse vendo o mundo com os olhos dele. O olhar empático é desta forma. Então, não importa se eu senti a mesma coisa. Eu tenho que tentar entender é o que ele está sentindo. O que ele está me contando que está sentindo. Por isso, é o ouvir empático. É. Eu visto a pele dele e olho o mundo com os olhos dele. Então, eu fecho o meu eu. Nada que é meu importa. Eu não tenho que dizer para o outro nada que é meu naquele momento. O próximo passo depois desse ouvir empático, a partir do momento que a gente sentia que ele estava, que tinha, assim, um momento de confiança, de aproximação, nós começávamos a fazer pactos com eles. Então, o que é que nós podemos fazer para melhorar essa situação? Então, vamos pactuar. Vamos ver. Então, não eram não eram os plantonistas que diziam o que ele devia fazer, mas o que é que nós vamos fazer, mas da voz dele. embora sempre nós usávamos o nós, porque nós estávamos meio que travestidos deles, né? E depois desse pacto, nós começávamos a propor alternativas. Propor alternativas de enfrentar o sofrimento, que é a resiliência. porque como é que nós poderíamos fazer com que aquela pessoa saísse dali e nós pudéssemos dizer para ela você vai aguentar e não vai sofrer. Não. Você vai se fortalecer para conseguir suportar. porque nós estamos numa pandemia. Nós estamos atendendo as pessoas morrendo e nós temos que lembrar, né? Todo mundo vai lembrar que na primeira onda nós quando assim os picos estavam altos de mortos nós tínhamos 600 mortes. mortes. E a maioria tinha assim muito a fala de que a Itália está morrendo muita gente porque lá muita gente é velha. Aqui no Brasil não tem tanto velho, né? Então os velhos que estiverem podem morrer, mas não tem tanto velho como tem na Itália. E depois aqui nós somos um país tropical. Dificilmente esse vírus vai sobreviver ao nosso sol. Isso era muito falado até por cientistas, né? E iniciamos então com esse grupo guerreiro que eu tenho muito orgulho que eles dizem que eles acreditaram em mim e graças a Deus eles acreditaram em mim porque eu duvidava que eu seria capaz de conseguir tanta gente para ajudar e daí como enfermeiros que somos mesmo sem ter nunca gerenciado o hospital porque eu tinha em torno de 150 160 teve momentos de 170 profissionais eu tinha um hospital quase né? Então fizemos escalas e o que eu acreditei né? Era tudo por crença mesmo assim nunca nós tínhamos vivido aquilo eu dizia bom ninguém vai conseguir trabalhar mais do que três horas então vamos estabelecer um plantão de três horas fizemos escala para todos cada um depois do horário que tinha o dia da semana a madrugada que horário era? de três em três horas os horários são esses e daí nós fizemos as escalas e iniciamos dia 22 de março de 2020 foi o nosso primeiro atendimento às sete horas da manhã começamos ali claro que havia mais segurança porque o grupo estava muito envolvido em ajudar estava querendo muito ajudar o grupo que estava agindo à frente na pandemia e em princípio nós pensamos nós vamos atender a UTI os profissionais que atuam na UTI bem no comecinho foi e o que é que eles traziam então assim nós temos 2 milhões e quase 2 milhões e 400 mil profissionais de enfermagem no Brasil nós somos a primeira categoria da área da saúde em número e somos a segunda categoria profissional do Brasil então assim nós somos muitos e se nós somos muitos nós podemos ser muitos muito fortes nós podemos ser muito valentes nós podemos muito e não somos muito é só nós pensarmos que nós temos uma única deputada federal então isso faz com que a gente não tenha tudo aquilo que a gente necessita e temos que depender de outros profissionais felizmente a gente consegue às vezes muitas coisas mas não conseguimos por exemplo o piso que está para votar a carga horária a carga horária tudo isso depende de nós mesmos porque o número que nós somos e quantos nós vamos atender como será bom então eu pedi 5 linhas e a TI assim com uma boa vontade ímpar dizendo se a senhora precisar de mais uma linha a gente consegue né porque ainda tinha que ter 6 linhas porque a TI tinha que ficar nos assessorando caso a gente tivesse algum problema né de conexão então tinham 6 linhas né mas eram 5 linhas de atendimento e nós iniciamos e o que os enfermeiros e os técnicos e os auxiliares começaram a trazer para nós medo né logo no começo era assim eu estou com medo de ter essa doença eu não sei o que fazer nós não temos EPIs adequados quando chega a máscara adequada eles falam que é só para os médicos então era um sofrimento de ansiedade mas do desconhecido e tudo isso foi mudando conforme foi passando o tempo foi mudando então rapidamente acabou o medo né eu me lembro que uma noite eu atendi uma madrugada eu fazia muitas madrugadas uma madrugada uma colega ligou e disse assim saiu o resultado do meu exame eu perguntei para ela e o que significa isso ela disse positivo eu disse mas e aí para você como é que é isso ela disse ótimo agora eu já sei que eu tenho mesmo porque todo dia eu dizia será será que eu tenho será que eu não tenho será que eu já peguei será que eu não peguei agora não estou tranquila vou vou passar por esse pedaço mas pelo menos eu sei que tenho né então foi mudando o sentimento algumas pessoas começaram a ficar muito preocupadas com as famílias então elas se mudaram né tanto que algumas capitais até cederam quartos de hotéis porque ninguém estava usando né mas isso foi muito raro a maioria é às vezes tinha um enfermeiro que morava sozinho então eles se juntaram e passaram a morar juntos só que quando eles fizeram isso eles estavam acreditando que a pandemia ia durar três meses quatro meses e daí é os EPIs começaram a aparecer eles aprenderam a usar foi ficando mais adequado essa queixa foi ficando muito leve praticamente quase que desaparecida mas aí o EPI não permitia muito a relação interpessoal com os colegas e a enfermagem dentro da da UTI ou das UPAs porque na verdade rapidamente as UPAs se transformaram se transformaram em UTIs então já era outra linha de frente que nós tínhamos que atender não não estava imaginando mas começaram lá a dizer que eles estavam atendendo os pacientes graves de COVID né esperando vaga na UTI e é eles começaram como não conseguiam ter por conta do uso do EPI do equipamento né eles tinham dificuldade de ter relação interpessoal com o colega de conversar alguma coisa e muitos precisavam muitos não a enfermagem tinha que ficar porque não tinha muito EPI tinha que ficar seis horas dentro da sala alguns diziam era assim muito triste até ouvir aquilo que eles ficavam sem ingerir líquidos pra não ter que urinar outros diziam que usavam um fraldão porque vai que precisava urinar né depois saiam e retornavam até o fim do plantão a maioria tinha que ficar mais tempo do que doze horas né o que chega a ser até uma violência humana né alguém trabalhar nessas condições mas eles não estavam reclamando disso não né eu achava que era impossível mas eles não reclamavam eles contavam mas não era uma queixa tão sentida daí começaram a apresentar um desamparo por estarem longe da família então acho que foi um momento assim muito triste de atendimento das histórias que eles contavam né de passar na rua pra banar a mão pro filho que não via há cinco seis sete minutos é pra ver os pais alguns né se afastar levaram os pais pra fora e ficaram na casa e contaram que dormiam mas dormiam assim num alpendre eu não sei como vocês chamam alpendre é assim na entrada da da casa pra não contaminar o resto da casa né isso foi um momento assim de muito sofrimento que era a necessidade do contato com a família eles precisavam da família isso foi um momento assim onde nós tivemos que parar pra discutir muitas vezes porque era muito triste pra nós vermos que aquilo tava acontecendo e quanto mais ele tinha se separado menos ele podia voltar né nós não tínhamos testes nós tínhamos pingo de teste né então não sabíamos praticamente nada né e depois nós tivemos claro que nós tivemos várias fases né mas vou falar assim algumas sentidas depois depois teve um momento que vocês todos devem se lembrar que nós fomos aplaudidos e era assim muito gostoso ser aplaudido receber os aplausos mas foi muito contraditório o sentimento que começou a chegar pra nós o que que chegava pra nós chegou pra nós chegou nessa mesma época sentimentos assim situações né que levavam a sentimentos sofridos a choros imensos há muitas horas de tristeza a ser difícil de propor uma alternativa de mudança que era ele recebia embaixo da porta dos vizinhos que era pra ele se mudar senão ele ia contaminar o prédio inteiro é no para-brisa do carro que ele tava contaminando todo mundo tivemos uma situação no metrô em São Paulo em que uma profissional de branco ela entrou no no vagão e o povo se aglomerou eu tenho a impressão que foi meio que uma histeria assim coletiva todo mundo levantou foi por um lado e deixou ela sozinha do outro e começaram a dizer coisas extremamente violentas e agressivas né nesse momento que nós recebemos essa ligação nós fizemos contato com todos os conselhos regionais para que os profissionais evitassem usar o branco sendo sendo que usar o branco é uma identidade profissional é uma identidade do enfermeiro então era como se nós também estivéssemos cortando ainda além dele ser um um grande ainda nós estamos cortando um pedaço da identidade dele né a maioria nem usa né só em algumas unidades que trabalha de branco né a maioria usa outra cor né a saúde mental não usa geralmente né não usa outra roupa não sei uma roupa normal de rua mas foi extremamente triste aquele momento em que eles perguntavam para nós eu vou morar onde o que eu vou fazer e daí foi um momento muito muito assustador muito triste que nós vivemos com os nossos colegas que era a contradição do aplauso eu sou um herói mas eu sou perigoso isso foi muito triste foi muito discutido entre nós muito sofrido entre os colegas e também acontecia de conforme a pandemia piorava no estado aumentava o número de procura de casos né de contatos então aumentava no Mato Grosso tinha mais profissionais do Mato Grosso aumentava no Ceará mais no Ceará e depois a pandemia começou a cair os números começaram a cair começou a abrir tudo nós começamos a ter um número menor de atendimentos eu acho que está na hora agora então acho que todo mundo já está mais ou menos já fortalecido vamos encerrar foi muito interessante porque nós encerramos mas não saímos do grupo continuamos do grupo tanto que que eu disse como nós não saímos então vamos fazer protocolos de saúde mental e começamos a escrever protocolos porque eu disse o que nós vamos ficar fazendo aqui esse bando de gente de saúde mental todo dia passando por aqui dando notícia né é e daí aconteceu o que aconteceu em Manaus no Amazonas né inteiro e o presidente do Amazonas ligou imediatamente é professor atende por favor o Amazonas nós abrimos o Amazonas abrimos o Amazonas começamos a atender foi um dos momentos mais tristes e dolorosos eles diziam eu não posso fazer nada eu só posso oferecer o oxigênio pra ele e eu não tenho oxigênio eu vou ficar banando o paciente o que que eu vou oferecer pra ele eu tô fazendo o que aqui como profissional então era muito triste ele ver o profissional morrer por falta de oxigênio ele não aceitava isso né e imediatamente começou a acontecer no Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Sul já correu ligou e pediu pra nós atendermos eu já abri tudo pro Brasil inteiro outra vez foi também acertado eu tenho a impressão que eu devo ter um anjinho né que cochicha pra mim porque eu mandei abrir o Brasil inteiro e já veio a segunda onda se nós tínhamos 600 600 mortes na primeira onda nós chegamos a quase 5 mil na segunda onda né é na segunda na segunda feira eu verifiquei nós tínhamos né depois de não sei quanto tempo baixado o número pra 1.800 era a primeira vez que tinha baixado de 2.000 eu não vi hoje mas eu vi ontem né procurei a leitura pra ontem e ontem nós já estávamos com 2.600 então nós estamos na pandemia né e o que acontece o profissional de enfermagem agora não aguenta mais ele está exausto ele está ele não acredita ele está descrente ele diz pra nós é isso não vai passar isso não vai acabar não vai acabar nunca eu tenho 40 leitos e por dia eu tenho 34 óbitos isso não vai acabar né e todos nós sabemos né que o grupo da UTI é um grupo que na imagem é um grupo puposo é eu gosto muito de brincar com eles eu falo que eles são os orgulhosos da enfermagem né até porque a pobre da saúde mental geralmente atua nas áreas de fundo né eu não me incomodo com isso foi a minha opção mas eu brincava muito com eles antes né dizia vocês são todos os orgulhosos do mundo vocês sabem tudo né e aí eles agora dizem pra nós não quero mais UTI não quero voltar pra UTI poucos falam em deixar a enfermagem mas muitos não querem mais UTI não sei como será essa situação temos ainda o agravamento de que quando morre um colega ele liga correndo pra nós dizendo que ele vai ser o próximo e não é repor não tem reposição alguém adoece e tem que sair não tem reposição então como é que você tem um aumento de trabalho nesse esquema de ansiedade nesse clima que nós estamos vivendo quer dizer se tá difícil nós ficarmos isolados em casa imagina ficar isolado e vendo alguém morrer a cada quatro minutos é muito difícil eles não toleram mais e aí muitos perderam colegas perderam familiares muitos dizem que eles tem amigos íntimos né que não são da enfermagem e aí eles ligam e propõem porque estão com saudade porque tem desejo de ficar um pouquinho junto e eles propõem vamos os dois encontrar na praça numa praça sentam uma ponta do banco outro no outro os dois usando máscara e ele diz meu colega não me aceita mais ele foram várias pessoas que fizeram essa referência né de parentes ou de amigos né naturalmente é eu posso contar uma coisa pra vocês mas até porque eu estou numa época de superação eu perdi meu marido na pandemia médico e com quatro dias ele foi a óbito e nós estávamos na plataforma então hoje eu tenho uma certeza e essa certeza que me deu foi vivenciar isto a coisa mais sofrida da minha vida mas que eu posso compartilhar com vocês meus colegas é nós temos que querer ajudar o outro pra poder superar porque durante dez dias eu não consegui atender ninguém eu não conseguia ouvir daí eu disse eu quero fazer alguma coisa até porque o meu marido entubou uma pessoa na ambulância e foi essa causa e a pessoa que ele entubou se salvou né e os colegas dele me ligaram e claro que foi um amparo muito grande né então valeu alguma coisa e hoje eu tenho um lema assim de que nós temos que ter o propósito de ajudar o outro se nós tivermos isto como propósito de que eu tenho que ajudar o outro eu consigo superar com dificuldade com sofrimento mas eu consigo superar eu consigo dar um outro passo é difícil eu sei que muitas pessoas dentre vocês tiveram covid perderam amigos perderam familiares até porque o vírus não está deixando quase ninguém livre né se até os jovens estavam dizendo que eles estavam livres não estão mais então isso foi muito forte acho que vale a pena vale a pena a gente investir em ajudar o outro hoje eu sei que a linha de frente eu sempre eu imaginava que a saúde mental era assim a mais protegida não era nós perdemos inclusive um companheiro que era um colaborador assim de primeira linha eu bastava eu dizer para ele eu não tenho madrugada ele dizer eu estou lá por quê? porque nós atendemos consultório na rua nós atendemos CAPES CAPES da D né e aí eu descubro o que? onde tem um profissional de enfermagem atendendo outra pessoa ele está sujeito né então hoje nós estamos aí com um número de casos um pouco menores mas um número muito alto né quero dizer para vocês que nós conseguimos ultrapassar a marca de 10 mil atendimentos e eu fico muito grata àqueles voluntários é muito bonito quando eu não saio da plataforma fico o tempo inteiro ali né eu quase que transformei minha vida na plataforma então é muito bonito porque chega a impressão que você tem que você está dentro de um hospital mesmo porque você chega o colega e diz assim estou aguardando o login 2 aí quem está usando o login 2 diz só um tempo porque eu ainda estou terminando o atendimento fique à vontade aí o outro sai e diz assim bom plantão para vocês bom descanso né aí o outro diz vocês que estão chegando que vocês tenham bons atendimentos que vocês ajudem bastante os colegas então é muito bonito você ir acompanhando este processo então é isso que tem sido a enfermagem solidária né é acredito que a saúde mental respondeu com tanta prontidão possivelmente né uma inferência minha possivelmente porque nós somos dentro do grupo das especialidades da enfermagem um dos grupos dos mais desvalorizados né é como se aquele povo lá que está trancado é nosso e nós sabemos cuidar deles e acabou né a primeira coisa que geralmente o profissional diz pra nós é eu não gosto de cuidar na psiquiatria não gosto de psiquiatria né tá bom é eu não gosto por exemplo de pediatria é me dá uma aflição doida mas eu gosto de criança né então é nós temos que repensar também isso né eu posso não gostar de psiquiatria mas eu gosto daquelas pessoas porque eu gosto do outro é outro ser humano cuidando de outro ser humano né e é isso não sei se eu ultrapassei ultrapassei um pouquinho né Andréa é emocionada né com suas suas vivências professora Dóris doutora Dóris né me permita chamá-la assim de uma forma carinhosa tranquilamente pode ser Dóris tranquilamente Dóris que vivências que que lições de vida né você trouxe a a saúde mental de uma forma tão clara né tão de fácil compreensão pra quem tá aqui nós temos professores né da escola técnica de saúde temos alunos do curso técnico enfermagem estão ouvindo aqui eu tenho certeza que a mensagem a qual né a senhora pretendia passar e conseguiu alcançar todos né com bastante emoção eu tô aqui realmente emocionada com suas vivências com suas experiências né esse seu pilar de ajudar o outro eu quebrei até o protocolo né assim eu nem fui ler as mensagens porque tava aqui querendo compartilhar um pouco parabéns parabéns encantadora a sua palestra nesse momento a nossa palestra de abertura com uma temática extremamente importante é uma temática já importante agora na pandemia que ela tem uma importância bem maior é eu estamos aqui também com a com a coordenadora do evento eu gostaria de passar né a fala antes de abrir para que outras pessoas possam estar falando também após as perguntas né os comentários eu posso também estar lendo algumas mensagens no chat são muitas mensagens muitos elogios parabéns professora Natália tem vontade boa noite professora Natália boa noite boa noite a todos boa noite a doutora Doris Daya a professora Andréa as professoras que estão aqui presentes né e a todo o corpo Vicente e outras pessoas né nosso evento é aberto também para profissionais e estudantes de outros cursos de outras instituições estamos felizes demais de recebê-la né nesse momento de abertura do nosso evento e eu acho que foi assim todo mundo está encantado está maravilhado com a sua sensibilidade com o seu olhar inovador e a sua forma de acreditar na enfermagem né investir na saúde mental e que os enfermeiros estariam ali cuidando uns dos outros porque um né você quando está com aquela pessoa que é singular você você vai ter um olhar diferenciado né então estamos todos encantados e agradecidas muitíssimo agradecidas por a senhora estar aqui compartilhando conosco o seu conhecimento a sua experiência essa sua sensibilidade vou levar hoje aqui como um exemplo pra mim quero né ficar encantada maravilhada muitíssimo obrigada e parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo que é belíssimo eu que te agradeço queria saber se a senhora viu em outros países em outras realidades e como é que o projeto né como é que como é que se desenvolve em outros lugares porque no Brasil é algo inovador né e o tanto de profissionais que a senhora conseguiu captar pra trabalhar isso então mostra o quanto que a senhora é uma mulher guerreira né e que as pessoas realmente abraçaram né a enfermagem né quase que literalmente mesmo abraçamos aos outros meus parabéns eu me disse uma obrigada eu que agradeço professora olha nos outros países eles estão eu escrevi sobre o trabalho e eles estão me convidando pra falar né então acredito que não tenha então eu não eu não busquei nenhuma pesquisa eu assim até porque assim a minha vida é meio corridinha né então eu não sei dizer eu acredito que como algumas revistas me escreveram pediram pra eu pra eu escrever pra eles né eu acho que é porque eles não têm se não eles usariam o deles né no Brasil eu não falei pra vocês é que tem umas coisinhas que a gente não fala esquece passa é como André disse eu não vai apresentar nada eu falo não eu vou falando assim da minha cabeça aí falta coisa né André o o conselho de radiologia pediu pra nós atendermos os técnicos e os tecnólogos em radiologia e foi também uma experiência muito boa né hoje a gente atende com muito mais tranquilidade porque o começo às vezes eles faziam eles tinham um pouco de ansiedade por algumas coisas que nós não tínhamos domínio né eles diziam assim se eu tocar numa superfície lisa será que eu me contamino vamos estudar isso né porque a enfermagem não estava tão preocupada não era com esta questão né então foi muito interessante assim é uma experiência que a gente vai ter que devolver para eles esse momento e nós acabamos de receber da Secretaria do Estado de Saúde de Santa Catarina para nós atendermos todos os profissionais de enfermagem de Santa Catarina muito bem quando eu levei essa proposta todo mundo já fica me olhando assim pensando né mais uma loucura dela né aí eu disse assim porque a pessoa que me fez a proposta eu disse assim não nós não temos gente para atender tudo isso mas espera um pouquinho aí eu raciocinei um pouco rápido eu disse mas nós podemos pensar primeiro podemos tentar por exemplo trabalhar com os residentes se for necessário os residentes que estiverem já encerrando né a saúde mental e por outro lado nós atendemos a enfermagem que é o maior número quem mais atua na linha de frente é o médico que dificilmente procuraria a enfermagem o psicólogo que são poucos dificilmente procuraria enfermagem provavelmente será a terapia ocupacional ou a fisioterapia já topei pode mandar a proposta que nós vamos atender assim nós vamos dar conta então eu estou acreditando que vai sair esse convênio com Santa Catarina é claro que se sair com outro estado né única coisa que eu fico esperando na expectativa é que acabe a pandemia ela vai passar tá durando muito né mas ela vai passar então é que nenhum outro estado vai pedir antes da pandemia acabar porque aí a gente não teria mesmo forças para esse atendimento né e hoje os voluntários né os plantonistas também estão fazendo palestras também estão atendendo nessa semana de enfermagem já que eu fiquei mais ocupada né então eles também se propuseram e eu digo pra eles que nós criamos uma comunidade de destino aí uma colega perguntou o que é isso essa comunidade de destino a gente tem família de sangue e tem outras que são da saúde mental é a comunidade de destino porque é todo mundo sabe também que nós somos o menor grupo provavelmente o menor grupo da enfermagem mas geralmente quem entra na saúde mental nunca mais sai né é assim aquele grupo que entrou ali ele nunca mais sai ele fica apaixonado e pronto não sai mais então eu creio que assim esse grupo que nós temos hoje que a gente vai conseguir fazer outras coisas naturalmente a gente tem muitos pedidos pela ouvidoria pra não acabar a enfermagem solidária quando terminar a a pandemia nesse modelo nós não vamos suportar né todo mundo vai voltar a trabalhar normalmente nós não vamos conseguir mas a gente pode criar um outro modelo né então a gente já anda pensando em alguma outra forma e uma coisa que nós vimos né que a gente considerou assim estranho é que o único conselho foi o de enfermagem né é eu fico feliz e fico triste ao mesmo tempo porque eu acho que é os outros profissionais precisam muito né mas a enfermagem foi muito corajosa tanto ela é corajosa para estar lá na linha de frente porque linha de frente de enfermagem é tá colado mesmo né é o primeiro é o primeiro que grita é sempre é o primeiro ali que está na frente do paciente e também de nós começarmos esse atendimento né e outros conselhos não iniciaram então eu acho que foi bem interessante também esse modelo né outra coisa que eu não coloquei para vocês é que nós não o COFEM não atende profissional o COFEM atende os coréns então na verdade a enfermagem solidária é dos conselhos regionais né nós atendemos pelo COFEM todo o trabalho a plataforma é tudo do COFEM mas é para os profissionais então é um atendimento dos para o corén né então se alguém tiver interesse basta entrar em COFEM é no portal COFEM é cofem.gov.br você do ladinho assim se entrar pelo celular é nesta aba bem abaixo é uma linha azul assim bem vibrante escrito você precisa de apoio emocional aí clicou ali você já está dentro se for no celular ocupa quase meia página eu vou fazer maior né dando tão pequenininho no outro é enorme né então e nós estamos agora também começando a atender alunos é porque começou a haver um pedido muito grande dos alunos da enfermagem especialmente os dos últimos anos né e técnicos de enfermagem eu tenho uma outra inferência que é interessante assim que quando nós olhamos os dados né todos os dados são frigelosos a gente não divulga absolutamente nada mas temos os dados e nós temos vamos imaginar assim né quase 2 milhões e 500 mil profissionais 1 milhão e 500 mil são técnicos de enfermagem mas quem mais nos procura é o enfermeiro então eu sempre fico perguntando será que o técnico acha que não tem direito de ter apoio emocional acho que tem que pensar nisso né a nossa formação tem que começar a pensar um pouco nisso porque parece que o enfermeiro eu fico pensando duas coisas tá os técnicos que estão os estudantes os técnicos que estão aí podem até me responder isso ou é porque a atividade dele é maior e ele tem menos tempo ou é porque ele considera que tem menos direito essa é uma coisa bem interessante porque geralmente o profissional entra ele não entra alguns entram falando já do problema e alguns entram muitas vezes né assim quase toda semana para conversar e eles querem alguns para dizer que melhoraram outros para contar que aconteceu outra coisa mas é às vezes a gente atende e diz assim sabe que eu não paguei o boleto do Corém então eu queria ver eu liguei lá mas não consegui então eu tô ligando para vocês para ver se vocês resolvem daí é só a gente conversar um pouquinho mais que você vê que não tem nem um boleto no meio do caminho até porque nós não resolvemos isso isso tem que ser resolvido a primeira vez então eu percebo que a enfermagem tem muita dificuldade de falar dos problemas emocionais né é é assim é como se nós cuidássemos né eu eu não entendei na enfermagem pela saúde mental né eu trabalhei cinco anos na neurologia e a gente mesmo que não queira estabelecer vínculo com o paciente ele exige porque você tá cuidando dele se a gente falar não fale né ele conta a vida dele e a gente vai se envolvendo depois de dez dias você aparece então assim a cama tá vazia e a gente entra no banheiro pra chorar por quê né por que nós não podemos chorar né naturalmente que ninguém vai fazer nenhum escândalo de de choro né mas nós temos que ter esse espaço de atendimento porque faz muito mal cada vez que eu faço isso que eu nego esse sofrimento eu sofro mais né eu não supero os meus sofrimentos eu me lembro que eu dava aula pra na Unifesp e dava aula pra residência um módulo de enfermagem saúde mental pra residência de UTI e aí quando aquela com aquelas aulas eles só contavam morreu 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 e não era pandemia não isso já faz uns oito anos eu não tava mais aguentando aquele tanto de morte na psiquiatria na psiquiatria tem um monte de coisa mas morte é raro né e aí eu disse eu vou fazer um trabalho com esse pessoal da UTI e o que que eu vou fazer eu vou fazer um grupo porque eles estão sofrendo e daí como nós temos que apresentar muitos relatórios né eu falei primeiro vou fazer um questionário e a primeira pergunta é você quer participar de um grupo pra nós discutirmos as questões da morte eu tinha dez alunos dez respostas me disseram não quero mexer nisto não quero falar sobre isto depois tinha uma porção de pergunta uma última era o que é morte pra você era a morte cerebral então o que que é morte cerebral né morte cerebral não é nada porque na verdade a hora que eu perco uma pessoa eu tô perdendo muita coisa né não é só acabou parou o cérebro então eu começo a perceber assim que são mecanismos de defesa inadequados que nós ensinamos na profissão e que nós temos que mudar porque a hora que eu falo que é morte cerebral e não quero mais falar de morte não quero tocar nisto eu estou quase que transformando o paciente em objeto e a hora que eu transformo ele em objeto eu também me transformo em objeto e isso só vai me fazer sofrer né os últimos atendimentos dessas últimas semanas é vem no sentido de que eu não paro nunca mais de falar né vem no sentido de que eles têm seis horas pra dormir eles deitam e antes uma um rapaz dizia pra mim assim eu deitava antes de eu chegar na cama eu já tava dormindo agora eu deito e não vivo aquilo tudo não sai da minha cabeça então é pra nós percebermos né e estão tomando muita medicação é é pra nós percebermos assim o quanto eles estão sofrendo né quer dizer eles estão vivendo aquilo de noite muitos trabalham em dois hospitais como que é isso né como que é que é vivenciar esse sofrimento é é muita dor é uma exaustão é uma descrença é eu não aguento mais então a sensação que dá é que se eles pudessem se eles não precisassem eles não voltariam mais lá eles precisam voltar mas não voltariam eles não aguentam mais não sei até se eu consegui responder acabei emendando uma outra história na resposta que era se tinha em outros países né é tão prazeroso ouvi-la que assim professora Natália você quer falar mais alguma coisa professora não deixa eu falar não eu acho que é como eu penso mesmo que a professora Andréa tá falando é tão prazeroso que a gente nem sente porque você vai continuando e vai agregando mais a gente só fica se deliciando mesmo é assim é eu sou muito apaixonada pelas coisas que faço né e realmente hoje sou muito grata até a ter a plataforma porque eu percebo o quanto que me ajudou né tem me ajudado né porque ainda não tenho uma superação perfeita mas quanto que me ajuda né é claro que me faz chorar em muitos momentos quando as pessoas contam histórias muito semelhantes né mas acho que que é isso né a enfermagem inteira eu acho que é assim a enfermagem é apaixonada pelas coisas que faz né eu acredito muito nisso e acredito muito que nossos colegas são apaixonados pelo que faz e por isso os da UTI estão tão desesperados porque ele vai fazer o que ele não tem mais o que fazer quer dizer se eu não tenho mais como ajudar né eu tô ali ele diz eu eu estudei pra ver morrer não foi pra isso né então eu acho que é da mesma forma ele quer ajudar ele tá agora sofrendo por causa do paciente é uma coisa triste né que a gente tá vivendo não sabemos se vamos ter aí a terceira onda né que que iniciou na Europa mas ainda já estamos próximo de 500 500 mil mortos né quer dizer é mais do que uma guerra né e a impressão às vezes que passa é que as pessoas estão naturalizando a morte né a morte por covid já morreu se morreu por outra coisa ainda até fica diferente já morreu por covid morreu por covid tchau é como se nós estivéssemos naturalizando e nós não podemos naturalizar isso porque a nossa luta tem que ser muito grande né pra ensinar os outros a manter o mínimo que nós sabemos nós não sabemos ainda nada da doença né mas o mínimo que nós sabemos então assim a gente ainda tem pouca vacina mas a vacina tá chegando devagarinho né mas a gente sabe do distanciamento social sabe do uso de máscara então nós precisamos fazer isso né não podemos fazer uns encontros aí com com os familiares né os cuidados tem que ser todos redobrados porque é muito sério né doutora Dóris vamos abrir pra mais uma pergunta sim aí a gente encerra com essa pergunta sim uma colocação que os participantes queiram fazer então vamos abrir pra mais uma tá quem gostou tem uma pergunta é é mais difícil pro profissional de enfermagem ver um paciente morrer ou um outro profissional morrer devido ao trabalho é isso é muito claro é muito mais difícil ele ver o colega do que o paciente ele sofre ele sofre pelos dois mas o colega tá muito próximo dele então quando morre o paciente ele também pensa na morte dele mas quando morre o colega tá muito perto então aí ele pensa que ele pode ser o próximo então ele sofre mais pelo menos pelo menos isso é é o que a gente tem percebido ele sofre muito mais quando ele tem a perda do colega professora andréa socorro soares ah obrigada valmi pela participação sim professora é boa noite eu queria inicialmente parabenizar a comissão pela escolha da temática tô encantada com essa temática e assim e muito muito oportuna e também com a senhora doutora Dóris que mulher gigante né com um trabalho tão grande e tão oportuno pra o enfrentamento dessa dessa pandemia então a gente eu fico imaginando a dimensão que nós nós temos em relação aos problemas mentais psicológicos dos profissionais então assim eu sou docente da escola técnica de saúde e no início da pandemia quando a gente teve colegas que foram acometida uma colega que foi acometida e assim eu tive crise de ansiedade porque eu tenho uma comorbidade que é uma hipertensão e eu eu precisei ir ao psiquiatra né o nível de ansiedade foi tamanho eu que não estou em na frente da da pandemia assim trabalhando e como é que fala na frente como profissionais trabalhando diretamente com o covid mas assim se você imaginar é uma dimensão muito complexa e assim é um trabalho maravilhoso que a senhora está desenvolvendo que é esse grupo solidário e assim eu acho que vai ser uma referência não só para os outros estados mas também para os outros países é um trabalho que vai ser preciso independente se a pandemia continua ou se ela acaba porque ela vai deixar sequelas e assim eu quero também me solidarizar com a senhora em relação a perda de uma pessoa tão querida e mesmo assim a senhora com essa força tão grande para esse trabalho tão complexo e realmente é o que a senhora fala é uma estratégia de superação é você ter a capacidade de ajudar o outro porque isso essa vivência de perdas está muito gigante aqui no país são muitas perdas e assim meu Deus que trabalho bonito eu estou encantada foi assim Deus que pediu para eu entrar no link eu sabia da programação eu assisti hoje o dia inteiro as atividades da comemoração da semana de enfermagem mas hoje a noite foi um privilégio ouvir a senhora e gostei muito da sua estratégia de colocar situações vivenciadas então assim parabéns a professora a professora André que está conduzindo aí eu acredito que foi o André que me convidou que me descobriu que me conhece então assim estou muito feliz professora Socorro o mérito foi da professora Betânia ah tá mas assim eu fiquei muito feliz pela escolha e assim eu quero ser a senhora já 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 eu estou me aposentando já já eu quero ser assim eu quero entrar no grupo desse também sabe eu achei encantador eu sou muito grata viu então assim parabéns pelo trabalho e assim eu acho que só é agradecer pela sua fala pela sua experiência muito obrigada professora eu que agradeço obrigada professora Socorro podemos encerrar as perguntas sim podemos olha também qualquer pessoa que quiser fazer contato comigo pode fazer contato né eu passo depois para a Andréia pode passar meu número meu e-mail não tem problema a gente pode manter contato tá muito obrigada doutora Dóris fazendo um resumo uma síntese do chat que são muitas colocações muitas mensagens mas assim considero também que pelo horário eu recordo que nos primeiros contatos qual o tempo da palestra aí a doutora Dóris colocou um tempo bem nós temos assim um pouco mais e aí estamos ultrapassando desse pouco mais mas assim como nós colocamos anteriormente é tão agradável ouvi-la né essa vivência esse ser ativo na enfermagem né você é um exemplo para todos todos nós que estamos aqui na sala e uma motivação para continuar uma motivação para ajudar o próximo para ter no próximo a fortaleza que muitas vezes como a senhora trouxe e me emocionou e eu tenho certeza que emocionou muito isso aqui na sala de perder né o seu esposo o seu companheiro e isso não ser motivo para desistir pelo contrário ser força para continuar para ajudar o outro para aliviar a dor do outro então a senhora nessa palestra de abertura veio mostrar para todos nós o que é ser enfermeiro o que é participar dessa categoria ser enfermeiro ser técnico né auxiliar partilho também está na nossa categoria né enfim a a gente tem que ter essa sensibilidade que a doutora Dóris está trazendo a enfermagem precisa desse olhar para o outro diferenciado né com respeito com atenção com esse ouvir ela trouxe uma descrição linda do ouvir o saber ouvir só temos a agradecer doutora Dóris essas palavras belíssimas fazendo a síntese do chat né muitas palavras de agradecimento de elogios de solidariedade ao que a senhora passou e compartilhou aqui conosco a senhora fez reviver também alguns momentos da graduação de mestrado doutorado das participantes aqui com seus relatos muito obrigada eu sou enfermeira especialista em saúde mental né e me identifiquei muito com sua fala quando eu fui convidada a mediar esta palestra eu agradeci esse honroso convite né para mediar porque é uma uma área encantadora eu saí da universidade desde quando eu saí que eu estou na saúde mental e não consegui sair mais dela a gente não consegue porque o amor realmente é grande e a senhora trouxe para a gente esse esse exemplo então que esse belíssimo projeto enfermagem solidária continue continue reduzindo os impactos da covid na saúde mental dos profissionais da enfermagem muito obrigada professora eu que agradeço agradeço a todos vocês sair do Piauí ai desculpa da Paraíba agradeço de coração o acolhimento eu não tenho hábito de compartilhar tudo que eu compartilhei né é é provável que vocês também me sensibilizaram a ponto de eu compartilhar tudo isso eu agradeço a vocês muito muito e um dia eu vou aí em João Pessoa tomar um café com vocês sinta-se desde já convidada vai ser um prazer muito grande muito obrigada agradecemos também a participação de todos vocês nós tivemos a nossa sala cheia que olha uma hora e meia de palestra as pessoas aqui presentes ouvindo e eu tenho certeza que muitas outras pessoas gostariam de estar falando mas realmente a gente acabou ultrapassando um pouquinho mas de uma forma bastante prazerosa mas não queremos cansar né assim a doutora Dóris que se prontificou a estar conosco nesse momento solene nessa abertura muito obrigada nessa palestra de abertura muito obrigada doutora Dóris vai a gente vai estar disponibilizando esse material né acho que a Joyce que está aqui conosco já falou que vai estar no canal do YouTube né no canal da ITS no YouTube quem quiser assistir vale a pena quem não conseguiu assistir a gente sabe de inúmeros compromissos mas como vai estar disponível divulguem vale a pena mesmo ouvir a doutora Dóris essa lição ela é uma lição de vida muito obrigada doutora pedir permissão pra encerrar nossa gravação obrigada querida boa noite a todos e muito obrigada obrigada obrigada